Eu sou o Vlad Oliver, sussa na montanha-russa, essa é basicamente o nome exótico do nosso vídeo aqui, a gente vai continuar de onde a gente estava, vejam, vocês estão vendo que a gente fez alguns ajustes, eu não sei se vou fazer igual ao 4096 simplesmente porque não anotei as coisas, mas algumas coisas a gente pode falar acerca desses negócios aqui, eu poderia fazer, acredito eu, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio, deixa eu ver, Ada Folder, a gente clica aqui, deixa eu ver, vamos dar um Ada Folder aqui e vamos colocar isso aqui aqui e isso aqui aqui embaixo, mas vejam só, está ao contrário, este aqui vem aqui, então esse folder eu vou chamar isso aqui de é, vou chamar isso aqui de, como é que é o nome disso aqui, Bug Blue, Bug Blue, ok, esse Bug Blue aqui ele vai virar um material, ok, eu vou dar um Copy Layers, Copy Layers, vocês perceberam que eu perdi a coisa, por que que eu perdi? porque no vídeo anterior eu simplesmente apaguei esse objeto daqui do Will Blue, Will Blue, a gente vem aqui, vejam só, Paste Layers Instance, pronto, agora eu tenho, e eu tenho já com os, com os negocinhos aqui estragadinhos, etc, etc, vejam, está muito menos estragado, mas muito menos, por que, eu até queria fazer o seguinte, deixa eu ver, por que eu tenho menos resolução, deixa eu ver se eu consigo, é, como é que é, Sport Mask to File, Sport Clip Board, Sport Mask, não, não é nada disso, eu queria Bug Instance, não, não é esse, é Bug Instance Blue, o que eu faço com esse, com esse negócio aqui, eu dei, Add Blink, Paste Layer, Instant Cross, eu sinceramente, eu esqueci, é, Paste Layer, Duplicate, em algum lugar aqui eu tenho a possibilidade, deixa eu ver, Copy Instance, Tugum, 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 Mestre, cara, onde é que eu vou? Bom, eu vou olhar na hora correta aqui, deixa eu ver, porque eu estou fazendo errado para variar, né, não é um grupo assim, mas eu acho que eu posso transformar isso aqui num Smart Material, como faz isso, eu vou tentar descobrir, porque eu já fiz isso no, no vídeo do Biolab, nosso amigo, aquele nosso amigo lá que fez o Biolab, ele ensinou para a gente, por quê? Porque isso aqui seria muito bom de eu pegar e transformar num Smart Material e colocar nos outros gadgets que eu estou fazendo, mas tudo a seu tempo, né, cara, mas vamos descobrir como é que faz isso, eu não sei como é que faz agora, depois eu vou ter que olhar lá. Bom, outras coisas, vamos, é, outra coisa que eu poderia dizer a vocês é o seguinte, uma vez salvo, é, existe a possibilidade de você ir no Substance Source, agora vamos parar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Bom, vejam só, uma das características básicas, Substance 3D, eu não estou, não vou dar login, porque toda vez que eu dou um login ele me manda um vírus, eu já expliquei isso para vocês, não quero fazer isso, é, para avaliar como é que estão as licenças da minha máquina, e como eu tenho o Photoshop 2015, ele considera isso como, é, pirataria, ele é um inferno, né, cara, você compra uma licença vitalícia no ano de 2000 e nada, e ele quer te destruir para fazer você pagar aluguel pela coisa que você já comprou, pela casa que já é sua. Então eu quero que eles vão à merda, mas vocês podem entrar aqui, é, vejam, ArtStation também tem, ArtStation, ArtStation também tem, eu, eu até vi ali, deixa eu ver de novo, vou clicar no ArtStation Marketplace 13 Substance, 13 Substance Painter, aqui está, vejam, isso aqui, eu tenho esse objeto, eu tenho esse troço aqui, cara, em algum momento eu usei na minha vida, e nem me lembro mais quando, se vocês querem saber, hahaha, mas então, o que acontece, como é que faz aqui, se você vier no Project, vejam, em primeiro lugar você precisa salvar o teu objeto aqui, né, depois, se você quiser, você vem aqui no seu Substance Painter aqui, onde é que eu estou, meu amigo, opa, vejam, que eu fui procurar, olha, eu vou ser muito sincero com vocês, eu nunca usei essa tralha, cara, nunca usei, mas vamos ver um Dark Metal aqui, vamos colocar aqui, copiar, vejam, Smart, Smart Material, Perfix, tal, não sei o que, Smart Material, Dark Metal, Project Spy Import, vamos ver, Dark Metal, aqui, eu nem sei dizer para vocês se, vamos dar um Dark Metal e colocá-lo aqui, aqui, aqui está, aqui, veja, ok, está lá, faz parte do show aqui, cara, bom, eu não vou, eu estou em Smart Materials, né, abandono e tal, não sei o que, não sei o que lá, vamos ver aqui, Smart Materials, ele veio direto para a pasta Smart Materials, isso aqui, vocês vão dizer, pô, cara, eu não tenho, como é que eu vou fazer isso, cara, vem aqui no Material, Steel Painted, vejam só, e é a mesma coisa, cara, puta que pariu, não precisa fazer Steel Painted, pronto, aqui, está satisfeito, esse aqui tem, você não precisará ter problemas, então, isso aqui, inclusive, foi o que eu usei, aqui, mas eu vou deixar esse Dark Metal só porque eu sou metido, né, para vocês saberem que existe a possibilidade de você, enfim, trazer objetos da sua loja, ok, e aplicá-los, vejam, eu não vou fazer alterações nisso aqui, e eu vou considerar satisfeito que eu tenho um pneu, eu tenho um troço aqui, e isso aqui, provavelmente, eu faria o seguinte, vamos ver, os Atlanta, Steel Painted, vamos pegar esse outro Steel Painted aqui, vamos colocá-lo aqui, quer ver, aqui, não, esse Steel Painted, vamos ver, vamos ver um Rubber Tile, Rubber Tile é, Rubber Tile eu devia usar aqui, né, cara, veja só, Rubber Tile, nossa, ficão é a merda, né, cara, não, então, vamos tirar o Rubber Tile, vou continuar deixando isso aqui porque eu quero fazer outra coisa com esse, Steel Painted, Steel Painted, eu vou procurar, deixa eu ver, Steel Rusted, Plastic, eu acho que eu peguei em objetos bem mais simples, Madonna, Dark Metal, eu não queria usar aquele Dark Metal lá, mas, vamos pegar o Steel Painted e vamos usá-lo aqui, esse aqui, puf, esse aqui será usado aqui, pronto, acho que pode dar uma, um, um Dirty, ok, e isso aqui, e vou colocá-lo aqui também, veja só aqui, tuf, nessa rodinha, ok, e isso aqui fará parte do material aqui, eu não quero ir mais longe que isso, cara, essa é a ideia, bom, muito bem, eu queria fazer, primeiro, não sei se vou conseguir fazer, e estou indo rapidamente, ai meu, que criante peitileu, a sua mãe, ó, que merda, é, aqui eu estou com o meu objeto, estou com as, a carenagem e tal, não sei o que, as coisas pintadinhas aqui, do jeito que eu queria, como vocês veem, quando a gente dá um Shift aqui para mover, eu, na verdade, só estou girando o HRI, uma coisa que o, ou o Blender deveria ter, né, cara, como que faz falta isso aqui no Blender, não está nada igual ao meu modelo inicial, mas, o que eu queria fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar um carnage qualquer aqui, um carnage, vamos ver se eu consigo fazer o troço que eu queria, carnage blue, nós vamos vir no carnage blue, não, nós vamos vir no chassi, chassi black, vamos criar no chassi black, nós vamos procurar um material aqui, que é um material específico, eu acho que ele é um material só, não é um, ele não é um, um smart material, vamos ver aqui, vai material, aqui, é este Rustfine aqui, então nós vamos colocá-lo aqui em cima, Rustfine, e ele vai dar uma, ele vai dar esta bosta aqui em tudo, né, aqui nós vamos clicar aqui, vejam só, não, acho que é aqui, agora eu esqueci, em instantiate across, vejam só, com exceção desse aqui, eu quero que todos os outros, select, ok, quero que todos os outros fiquem essa bosta que vocês estão vendo, e aí nós vamos vir aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, cara, se eu conseguir, eu já vou estar, eu acho que é smart mask, né, smart mask, a gente vai vir aqui, e vamos procurar uma smart, que é Rustground, se eu não me engano, Rustground, eu acho que é Rustground, ou Dirtyground, Dirtyground, deixa eu ver, Dirtyground, não, agora eu não sei qual é, vou dar uma parada aqui para descobrir qual é, que é o que o nosso amigo usa, vejam só, essa Ground Dirt aqui, a gente coloca ela aqui, vejam o que acontece, então, parte do objeto, eu não quis a sujeira, porque parte do objeto já está suja aqui, agora, se eu não me engano, esse Mask Editor aqui, deixa eu ver, eu preciso clicar nele aqui, global contrast, global, eu não sei aonde exatamente eu vou aumentar o nível, né, vamos parar aqui para tentar descobrir, bom, é no Mask Editor mesmo, e aqui é no Texture, que eu tenho mais ou menos altura, vejam só, mais sujo ou menos sujo, ok? É isso, basicamente, eu queria sujar um pouco o meu objeto aqui, acho que ele está bem sujo, né, global balance, deixa eu ver, aqui, ah, aqui, global balance, aqui está sujão, ok? Bom, acho que é isso, isso aqui que é o que eu queria fazer, shift, aqui está, o mapa está com baixa resolução, do jeito que, enfim, né, e isso aqui, file save, o que vocês estão vendo é o seguinte, quando você dá um Instas, você, todos os materiais são afetados com, afetados com o ajuste que você deu, ou seja, isso aqui é muito importante para você fazer determinadas coisas, determinados efeitos serem aplicados em todos, todos os materiais ao mesmo tempo do seu projeto, ok? Segundo uma determinada, por exemplo, no caso do Ground Dirt, uma determinada direção, etc, 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 ok? Acho que é isso, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.